Bom dia, bom dia meus amigos, estamos aqui no bairro do Alecrim, vamos dar uma pequena voltinha aqui no bairro do Alecrim, vamos passar ali em frente a base naval, já vai deixando aquele like pra gente, se não for inscrito no canal se inscreva, que a gente vai agradecendo de coração a presença de todos vocês, estamos aqui na Presidente Quaresma, conhecido também como Avenida 1, Presidente Quaresma, conhecido como Avenida 1, aqui já é Dr. Luiz Dutra, vamos fazer um giro, aqui pelo bairro do Alecrim, cidade do Natal, e se você quiser ser um membro do nosso canal, nos ajudar aqui nos nossos deslocamentos, a gente agradece de coração, você pode se tornar um membro aqui do nosso canal, facinho, facinho, tem o nome aí, seja membro, entra a hora que quer, sai a hora que quer, a gente agradece. aqui, uma pequena ajeitada aqui nesse suporte, o Alecrim está cheio, está lotado, são 11 horas 21 minutos e 21 minutos, como sempre cheio né, Alecrim como sempre, tem que botar um óleo aqui nesse, nesse banquinho aqui que está fazendo barulhozinho chato aqui, barulhinho chato, chato, acho que aquele sprayzinho aqui já, já é melhor, então é isso pessoal, bairro do Alecrim, 11 horas e 22 minutos, 30 graus, cidade do Natal, Rio Grande do Norte, a gente vai descer aqui para o lado da, da Praça Gentil Ferreira, vamos dar aquele giro aqui pelo bairro do Alecrim, e vou voltar aqui para a Avenida 1, pessoal vendendo aqui, puff né, uma escadeirinha ali, Praça Gentil Ferreira, aqui do meu lado esquerdo, Praça Gentil Ferreira, sempre tem gente aqui sentado, pessoal passando um tempinho aqui pela Praça Gentil Ferreira, as longas aqui do lado, direito, esse comércio aqui sempre teve por aqui, onde é que eu vou descer, não, não é nessa, aqui se eu não me engano o pessoal chama de Metropolitana do Alecrim, parada de ônibus, é nessa próxima aqui que eu entro, aqui já é a rua Doutor Mário Negócio, Doutor Mário Negócio, vamos entrar aqui à direita, já já vamos mandar aquele abraço para os amigos que são inscritos, que serviram aqui na Marinha do Brasil, olha aí pessoal, o bairro da Guarim está aqui embaixo, onde passa o trem, Rio Potengi, lá do outro lado é a zona norte da cidade do Natal, e o quartel da Marinha está aqui embaixo, aqui rua Almirante ali em Parreiras, por essa rua aqui andou muito, andou muito o Sargento Romão, Soldado da Silva, 88, lá de Pernambuco, Fábio lá de Mucuripe também deve ter andado por aqui, aquelas namoradinhas aqui da área, do Alecrim, perto da base naval. cara, vinha, dava aqueles beijinhos e ia dormir no quartel, né? Na aeronáutica a gente chama de Laranjeira, eu não sei como é que se chama na Marinha, lá na FAB, o pessoal que mora dentro do quartel, mas ela chama de Laranjeira, mora dentro do quartel. Não sei se tem algum outro nome na Marinha do Brasil e no Exército Brasileiro. Vamos dar uma entradinha aqui nessa rua e a gente já volta por ela mesmo pelo outro lado para passar ali na base naval. Rua Presidente Bandeira, aqui é a Presidente Bandeira. Presidente Bandeira, Banco do Brasil aqui na frente. Vamos fazer aqui um retorno. Vamos passar ali pela base naval. Então, bairro do Alecrim, cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Então, aquele abraço, aquele abraço para o Fábio, lá de Fortaleza, lá de Mucuripe, que também, eu não lembro o ano que o Fábio serviu aqui. Eu lembro que o caso da Silva, o Sargento Romão, hoje da Polícia Militar lá do estado de Pernambuco, foi em 88. Aqui, ó, base naval de Natal. Então, o Romão, que era da Silva, foi em 88. O Fábio, ele já, com certeza, ele já falou, que eu não lembro. Aqui, ó, base naval. Vamos fazer um girozinho aqui, passar do lado do hospital. E um deles trabalhou justamente no hospital. Eu não lembro se foi o Fábio ou o Romão da Silva. Teve um deles que ficou aqui no hospital. Depois do recrutamento, né, cada um vai para uma sessão. Aqui do meu lado esquerdo são a carta dos oficiais. Aqui fica oficial naval também. Eu achava que era só oficial da Marinha de Guerra. Marinha de Gola, que também chama, né? Mas da oficial naval também. Pode ficar aqui. Tem casa aqui também para morar. Olha o rio Protengi aí, ó, mais uma vez. Olha aí, pessoal, o rio Protengi, a ponte de ferro lá do outro lado. Ponte de trem, zona norte da cidade. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Aqui a cara dos oficiais da Marinha do Brasil. A vila naval. Tem uma entradinha ali. Que também fica lá para dentro. Fica ali. Ali fica... São as casas que ficam dentro da vila. Não fica aqui para o lado de fora. Pegando aqui, ó. Entrada aqui à direita. Aí fica aí dentro. Fica a vila naval. Se eu não me engano, tinha até um cinema aqui dentro. Não sei se ainda tem. Rua Silvio... Silvio Pélico. Aqui é a Silvio Pélico. Hospital... Marinha do Brasil, hospital naval de Natal. Tem casa aqui para o lado esquerdo também. Aqui para o lado esquerdo também tem casa. E tem uns apartamentos também aqui para o lado esquerdo. Desce um pouquinho, pega para o lado esquerdo. Tem uns apartamentos ali. E fica mais ou menos como uma vista ali para o rio Potangir. Pega aquele pão do sol. Rua Silvio Pélico. Depois do sinal, passa a ser... Almirante Alexandrilo de Anecá. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Dando um giro pelo bairro do Alegria e passamos pela base naval ali em Parreiras. Cidade do Natal. 11 horas e 30 minutos. Se não deixou like, deixa aquele like para a gente. Agradecemos de coração. Vamos continuando aqui. O sinal está fechado. Aqui é a ótica Prisma aqui do lado. Essa ótica Prisma já tem bastante tempo, viu? Muitos anos que eu vejo essa ótica Prisma. Vamos botar aí mais de 25, mais de 30 anos. Com certeza. Sinal está fechado. Continuamos aqui na Silvio Pélico. Aqui do lado esquerdo é a Policlínica. Do Alecrim. Pelo menos era a Policlínica. Não sei se ainda é Policlínica. Abriu o sinal. Vamos indo. Já abriu e já fechou. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Bairro do Alecrim. Aqui é o Natal Palace Hotel. Ele já esteve fechado. Acho que ele abriu. Não sei se continua. Se está funcionando ou se está fechado. Acho que funciona. Natal Palace Hotel. A gente já vai seguir que a gente vai voltar ali para a Avenida 1. Vamos voltar para a Avenida 1. Numa próxima ida à Fortaleza. Quero ver se eu conheço lá o Fábio. Ali em Mucuripe. Conhecido como Cabeludo, né? Fábio Cabeludo. Acho que ele tem um mercadinho por lá. Ali em Mucuripe. Numa dessas próximas idas à Fortaleza. Ver se eu vou lá conhecer o Fábio. Que serviu aqui em Natal. Agora estamos aqui na Avenida Alexandrino de Alencar. Vamos aqui na Avenida Alexandrino de Alencar. A gente vai entrar aqui na frente. Aqui do meu lado esquerdo fica o Atlântico. Clube dos Sargentos e Subtenentes da Marinha. E esse prédio aqui grande, aqui do lado direito, é o Senac. Senac e Fé Comércio. Sesc. Sesc, Senac e IFC. Vamos entrar aqui. Vamos pegar aqui a Rua dos Caicós. Vamos pegar aqui agora. Acho que é a Presidente Sarmento. Ou é a Presidente... Acho que é a Sarmento. Vamos ver agora. A gente entrar aqui e a gente fica sabendo. Eu chamo de Avenida 1. Pra mim aqui é Avenida 1. O bairro do Aleguinha. Aqui é a Rua da Feira. Aqui tem a Feira. Todo sábado aqui. É a Presidente Quaresma. Aqui é a Presidente Quaresma. Aqui tem a Feira todo sábado. Vou deixar esse carro passar. Beleza. Rapaz, oferecendo ali vaga de estacionamento. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Bairro do Alecrim. Aqui tem o Osvaldo Atraente. Tem a Casa Martins. Multiembalagens. Casa da Terra. Tem aqui a Casa Nobre. Tem alguns comércios aqui que já são... Já tem bastante tempo. Aqui do meu lado esquerdo tinha muito armazém. Aqueles armazém que vendia... Uma distribuidora, né? E só que elas cresceram demais, essas distribuidoras. E elas acabaram indo pra outros locais. Lugares maiores. E a dificuldade que tinha quando... Como os caras compravam muito também... Pra uma carreta parar aqui. Se chegassem duas carretas junto pra... Dois ou três armazéns, não tinha onde parar. E eles tiveram que ir se adequando e... Arrumando outro local. Também espaço. Vendiam muito. Ainda também começou a chegar os atacados. Supermercados grandes. As coisas foram mudando. Uns compravam aqui a granel. Outros não compravam a granel. Mas tinha aqui essas vendas. Antigamente por aqui. Por aqui eu tô chegando. Tô procurando aqui o pessoal. Tá ali. Pessoal, vai deixando o like pra gente. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Aí a esposa, filha e sogra. Sogra tá ali atrás. Um abraço. Tchau. Não esquece aquele like pra gente, viu? Se inscreva no canal.